E a equipe do Molim Molim Show de Prêmios já está aqui na cidade de Barra do Corda porque o ganhador do quinto prêmio é daqui, o Ezequias, ele é o proprietário desse Lava Jato Lava Jato do Negão e nós vamos conversar com ele agora porque ele ganhou sozinho uma moto ou 12 mil reais a escolha vai ser dele e você vai conhecer agora esse infelizado Nós já estamos aqui, Ezequias, conta pra gente, você estava marcando na hora? Não meu patrão, nem imaginava, nem imaginava Eu comprei mesmo, sem fé, sem, sabe? Comprou quantas cartelas? Comprei 5, aí a propaganda da rádio, da rádio né, disse que ganhar mais 5 eu só vou arriscar Arrisquei né, tá aí, ganhei daquele modelo Quando você recebeu a notícia do prêmio? Não, não acreditei não, não acreditei não, de jeito não, não acreditei não Pois é E agora conta pra mim, quem ainda não comprou a cartela do Moli Molim? Tem que comprar, se não comprar não ganha, é, tem que comprar Você comprando é arriscoso ganhar, que nem eu ganhei, né, desacreditado mas ganhei E chegou na boa hora? Mas rapaz, as contas vão tudo pra, pra daquele modelo, mandar embora, é Vai continuar comprando? Daqui a pouco, na entrevista aqui comigo, já vou comprar mais 5, a gente, pra ver se ganha mais Eita coisa boa, faça como ele, compre a sua cartela, acredite na sorte e o próximo ganhador pode ser você Eu tô aqui com o vendedor pé quente, comprou na tua mão Rapaz, comprou na minha mão, me ligou, disse, será que o negão quer comigo, rapaz? Aí o negão, se for que eu comprei a cartela, eu escutei passando a nova FM, 102,1, que é do nome de Maclay, né Aí eu disse, eu vou lá onde ele, aí eu disse, eu vou agora, ele disse, não, não vai agora não Demora um pouquinho que eu tenho que deixar um carro ali Aí eu espero ele chegar, ativa a paciência dele, rapaz, não ganha isso daí não Rapaz, só ganha quem compra, acredite você, e aí, o que foi que deu? Não deu certo? Já foi sorte, irmão É Molim, Molim Molim, molim, só de prêmio, barra do corte, com a credibilidade e transparência é essa É dar ganhador e amostrar para a população É isso, gente, você está acompanhando a transparência e a credibilidade que o Molim, Molim já conquistou na região Compre a sua cartela, participe você também, e o próximo ganhador pode ser você Molim, Molim, a sua sorte está aqui, né, não, palhaçada? Isso, aqui é o Molim, Molim Venha, compre a sua cartela no Molim, Molim